Música Bom dia, bom dia meus amores e minhas namoras Palco do momento São Lourenço do Oeste, aqui no Paraná Parada aqui na beira da pista Aqui gente, porque o caminhão não quer pegar Dragão começou desde ontem Lá em Novo Mundo, lá no Mato Grosso Sul ainda Quando eu parei pra dar uma descansada nas pernas Parei, o caminhão já não pegou mais E agora de novo gente Liga tudo, mas não pega Aí eu tô aqui parada, dando um tempinho aqui Esperando ver o que vai acontecer Se vai Se vai Daqui a pouco pegar Eu tô a 88 km de Chapecó Tô aqui nos aguardo, né É ruim quando o caminhão começa a dar problema assim Já deu na outra vez, na outra viagem Aí ficou lá na Carnop pra arrumar Diz que o eletricista não achou o defeito Aí eu tive que viajar com ele assim de novo E agora De ontem pra hoje ele tá dando pano pra manga Eu decidi parar aqui Tinha um mercadinho logo ali atrás Eu parei aqui pra pegar um iogurte Eu tô com probleminha no meu dente aqui Não tô conseguindo comer nada Só líquido mesmo Aí eu parei ali pra pegar um iogurte Pra tomar Uma baita íngua, gente Aqui, ó Meu dente são Meu dente saudável Inflamou e tá doendo Eu acho que é na raiz dele, sabe? Tá doendo Aí eu tô aqui parada Esperando pra ver a hora que Que ele vai decidir pegar, né Meu Deus Oitenta e oito quilômetros do cliente Que podia chegar Pra dar uma descansada, né Mas não Agora eu tô parada aqui E tem que aguentar o tranco, né Tem que esperar até Até ele decidir Funcionar novamente E Eu ontem Andei até Umas seis horas, mais ou menos Aí parei Ah, parei porque mais cedo Tomei um banho Fui tentar comer Não consegui, gente Não consegui comer Não tem como mastigar Aí tomei um remedinho Fui deitar Deitei, dormi Apaguei Acordei agora de manhã Sorte que não doeu a noite, né Mas agora tá latejando Tá doendo bastante Eu não sei se é a íngua Que tá doendo O que que é? Sei que terça Vou lá na dentista Ver o que que eu vou fazer Com esse dente aqui Então, meus amores e minhas amoras Depois de uma hora e meia Aqui parada O caminhão funcionou Pegou Graças a Deus Agora eu vou Dar sequência Na minha viagem Porque, meu Pai do céu Uma hora e meia Parada aqui A cidade tá um deserto, gente Porque é domingo, né Depois do meio-dia Fecha tudo E eu aqui E eu aqui Só passando caminhão Claro, porque tem caminhão Os carros lá Mais ou outra Mas, enfim Agora funcionou E eu vou dar linha na pipa Porque Quero chegar lá Dar uma descansada Dormir no chilo Aproveitar pra descansar um pouquinho, né Quando tem essa oportunidade A gente descansa Só vou carregar amanhã Na par da manhã Que eu acho que é na par da manhã Então, como É só amanhã cedo Dá tempo de chegar Descansar bem Bem mesmo Aproveitar, né Eu tomei dois iogurtes pequenos E agora Vamos lá Direto Mais pra frente Baixinha, né Gente Perna curta Aí tem que Dá um volante pra trás Dá uma resinha Uma resinha aqui Só pra sair ali da calçada E agora Vamos que vamos Aí, gente Vou freir Então, amores Tô saindo aqui Agora, né Olha aí, ó Avali Parada Cidadezinha de São Lourenço Puxar os vidros Pra não fazer muito barulho E vamos Enquanto Enquanto o caminho Não funcionava E eu tava parada ali Eu tava dando uma olhada Ali no Pinterest Tirando umas ideias ali Que eu quero Dar uma reformadinha Básica Ainda no meu banheiro Banheiro Lá de cima Pra ano que vem Reformar ele todinho Colocar porcelanato Que é o meu sonho, né Botar porcelanato Tanto no banheiro Nos banheiros Quanto na cozinha Fazer a bancada De De mármore Então, eu tava vendo ali Umas ideias Aproveitar, né Pra não ficar Uma hora e meia Tempo Parada ali Eu fui dar uma olhadinha Ali Aproveitei Então, bora lá Né, meus amores Bora lá Vamos ver ali A plaquinha O que que diz Formosa do Sul 25 Quilombo 42 Coronalfreita 67 E Chapecó 88 Que não tava Marcado ali Mas eu sei Porque Eu tava com o GPS Ligado E eu sei Tá ali, ó Na placa ali Marca, ó Chapecó Então, é isso Meus amores Quero desejar Um domingo Abençoado Pra vocês Repleto Das bênçãos De Deus Da paz Do Senhor Muitas e muitas Bênçãos Tô louca Pra chegar em casa E ir na dentista Ver esse meu dente Dar mais uma mexidinha Lá na área Em volta da casa Ver o que que vai ser feito Por esses dias Lá Parte elétrica Comprar o material Da parte elétrica Já foi instalada Essa semana A caixinha Lá Pra Colocar Esse interruptor Que vão ficar Que vão ser Os da área de festa Meus amores E minhas amoras Cheguei aqui No posto Em Chapecó Ó lá Quem tá lá Postadinho Lá 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 Da aurora O dragão O dragão Hoje Deu pano Pra manga Gente Pano pra manga Esse Pensa E agora Tô indo aqui No banheiro Cheguei apurada Pra ir no banheiro Fazer o pipi Ui Veio com o braço Ali Aí vou aproveitar Consegui uma vaga Ali Não tava fácil Ainda bem que Saiu um caminhão E eu coloquei naquela vaga Agora eu vou aqui No toalete Olha a edição Aqui ó Olha que banheiro grande Ai esse banheiro aí Dá gosto Né? Ai sim As pessoas Usam o banheiro Fazem uma sujeira Que dá a sua luz Bora lá Meus amores E minhas amoras Acabei de tomar um banho Qualificado Aqui no No posto Quase que eu fico Sem banho Gente Aqui nesse posto Nem pagando Pode tomar banho Nem pagando Só abastecendo Mediante abastecimento Mesmo Que pode tomar banho E aí Eu falei Com a guria E agora? Como é que eu vou fazer? Um calor Tamanho Que não dá pra aguentar Agora que tá vindo Um vento fresco Ai graças a Deus Agora tá vindo Um ventinho fresco E Refrescou um pouquinho Gente Mas pelo amor de Deus Tava muito quente Muito quente mesmo E Aí o guria De certo Ficou com dó Deu toda suada Vermelha Descabelada Aí me deu a chave E disse Ó Na próxima vez Tem que abastecer Pelo menos Uns 200 litros Aí pra Pra poder Tomar banho Mas graças a Deus Deus é bom O tempo todo Ele não deixa Os céus desamparados Ele me deu a chave Eu fui ali Tomei banho E agora eu tô aqui Ó Banho tomado Só esperar anoitecer Agora pra dormir um sono E amanhã correr ali Carregar O cliente é Ali tem um viaduto Lá atrás tem um viaduto Não dá pra ver daqui Né? O cliente é Entrando no viaduto Aí uns Quilômetro e meio Pra frente Já é o cliente E aí eu vou Ó lá Os guerreiros passando Gente Eu adoro mostrar Os guerreiros Pra vocês E aí eu vou ali Amanhã na primeira hora Eu vou esperar Eu vou esperar ver se a farmácia Abre aqui pra comprar um antibiótico Pra ver se eles vendem Né? Pra mim tomar E aí depois Eu vou lá pro cliente Então é isso Meus amores e minhas amoras Banho tomado Banho qualificado Né? E agora é só esperar Anoitecer aí Descansar Que não deu pra descansar Agora tarde Tanto calor Não tinha que ficar Sinta galagabine E aí agora Então eu tô aqui Banho tomado Graças a Deus Então É isso Meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Deixem bastante like Se inscrevam no canal Compartilhem Se inscrevendo Meus amores Não esqueçam Por favor Tem que ativar o sininho Porque senão O Youtube Não indica pra vocês Os vídeos E aí a gente vai ficando Com aquela baixa visualização Vocês não vão acompanhar eu Porque acham que Eu não tô Fazendo vídeo Muitas pessoas Vêm e me dizem Ah, mas Tu não tá mais Fazendo vídeo Tô, gente Tô fazendo vídeo sim Mas tem que ativar o sininho Tá bom Meus amores Grande beijo A todos vocês Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau